Poucos imóveis em Fortaleza despertam tanta curiosidade e interesse como esse que eu vou apresentar para vocês hoje. Te convido a conhecer o Carmel Bosque Duo. Carmel Bosque Duo 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 Estou agora aqui no terceiro pavimento da casa. Tive um pouquinho aqui da jacuzzi e aproveitando essa vista espetacular. Carmel Bosque Duo E aí, curtiu o imóvel? Ficou curioso? Entre em contato comigo que eu terei todo o prazer de te mandar os detalhes. E aí, curtiu o imóvel? Ficou curioso?